É um milhão É a primeira dama, mulher do patrão Novinha, sapequinha, só gosta de pressão É a primeira dama que gosta da ousadia Cê tá com a xerequinha, com a buceta malvadinha Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Eu vou sentar, 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 sentar Eu vou sentar, 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 sentar Vai, vai, vai Ele é o Cidês, o moral de Nova Canaã, Bahia Vai, vai É a primeira dama, mulher do patrão Novinha, sapequinha, só gosta de pressão É a primeira dama que gosta da ousadia Cê tá com a xerequinha, com a buceta malvadinha Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Eu vou sentar, sentar, sentar Ele é o Cidês